Neste ano, a Vogue realiza a quarta edição do Fashion's Naral no Brasil e a primeira em terras capixabas. Criado pela Vogue Norte-Americana em 2009 para aquecer as vendas do setor em sintonia com as novas coleções, o FNO é o maior evento de celebração da moda no mundo. A capital de Vitória é muito interessante, está muito perto do eixo Rio-São Paulo, porém, as poucas vezes que eu estive aqui, a capixaba, ela mora na frente do mar, mas ela não se veste como no Rio de Janeiro na frente do mar. Ela é super metropolitana, ela é super citadina, ela gosta de se vestir como se ela estivesse na cidade. E no momento que ela vai para a praia, ela se veste como se fosse para a praia. Então é muito rico isso, porque existe um desejo de consumo de moda muito importante. Com diversas ações simultâneas para cativar o público, as marcas participantes apresentam suas melhores novidades para a estação, selecionadas pela equipe de estilo da Vogue através da tag Vogue Indica. A gente preparou a loja com um visual merchandising todo especial, bem atrativo mesmo, porque eles selecionavam até as lojas que entravam. Então a gente teve que atrair eles também com a beleza da loja. Então eles entraram, percorreram todas as araras, olharam com muito carinho e selecionaram as peças que eles achavam que seria a fossa, assim, para a tendência de verão, que vai acontecer no alto verão e até mesmo na próxima estação. A coruja, mascote oficial do FNO, ganha a versão brasileiríssima nas cores verde e amarelo. Além disso, a personagem está estampada na camiseta oficial do evento e presente no cenário de toda noite. A gente fez as camisetas, né, um produto especial para a noite, vai ser comercializado apenas hoje, né. E aí a gente fez, a gente queria que o evento tivesse bem marcado o nome da Vogue. Então as taças de champanhe têm estampado o Vogue também para o pessoal levar para casa. O home spray também tem uma embalagem toda especial com a corujinha da Miss Bella. Então foram esses produtos que a gente quis marcar a noite de hoje. Há também palestras de tendências, história da moda e bastidores da revista, oferecido aos clientes do shopping durante o evento, além de coquetéis, shows e exposições. Tudo produzido especialmente para o dia do FNO. O shopping está lotado, o clima está legal, as pessoas estão alegres, sem dúvida alguma. E aí 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 O que é isso?